Fala gurizada! Começando mais um vídeo aqui no canal, o Vlog do Campeão Vida e dicas para a rodada 22 do Cartola Seguimos Top 100 Nacional, Top 50 Pro e vamos tentar nos manter lá, bora! Bom meus amigos, como vocês podem ver, estamos aqui com 1843 pontos Fizemos 83 pontos na rodada passada e eu considerei sim uma boa pontuação Tanto que subimos no Pro e subimos no Nacional, poucas posições, mas subimos, tá certo? Tá aparecendo aqui para vocês agora, estamos ali em 97 no Nacional, em 43 no Pro Foi uma pontuação que a gente ficou mais ou menos na mesma posição Subimos um pouquinho, duas, três posições, mas o importante é isso Até falei isso lá no meu Instagram e também no meu Twitter Me sigam nas redes sociais, estão aparecendo aqui, tá? Porque meus amigos, lá eu posto tudo, passo várias dicas, notícias, escalações E posto os times também O que eu falei? Eu falei que a gente tem que tentar manter lá em cima Não vai ser todas as rodadas que a gente vai imitar e vai subir Mas todas as rodadas mantendo uma regularidade Tem algum adversário que vai ir pior e a gente vai subindo aos pouquinhos Tentar nos manter ali, porque quando a gente acertar aquela rodada É para subir 20, 30 posições e tentar chegar nesse Top 10 Tão sonhado que seria, tanto no Pro, claro, mas também no Nacional, Top 50 ali Tentar nos manter ali em cima para saber no final até onde dá para a gente chegar Bom meus amigos, sem mais delongas, vamos partir para a nossa escalação Eu quero saber de vocês, como que vocês estão indo gostar da rodada passada ou não Deixa nos comentários Deixa qualquer comentário, manda um salve, fala de onde é que tu é, de onde é que tu está me seguindo Muitos assinantes, assinantes não né, assinantes é do plano místico Mas quem quiser assinar, está com promoção retorno também, está aqui na descrição Quem quiser participar do meu plano de assinantes, onde eu passo várias dicas, que eu passo várias coisas para vocês a mais lá Scouts, cruzamento de scouts, análise de todos os jogos Eu passo também dica posição por posição, vários nomes com estatística dos jogadores Por que são as maiores peças para a rodada Tudo lá no plano mitos, retorno está com promoção, o link está aqui na descrição do vídeo Vem para o plano mitos, tem um whatsapp para tu mandar qualquer dúvida também, está aqui na descrição E o que eu estava falando para vocês, é que nessa rodada, eu acho que pode ser uma rodada bem complicada Bem complicada, com nomes diferentes, a gente vai ter que aguardar as escalações Então eu quero saber de vocês aí, deixa nos comentários, manda um salve, de onde é que ele está me seguindo Começou agora, aqui no canal, porque muitos vieram novos E também se inscreve no canal se não for inscrito, estamos na meta de bater 150 mil inscritos Falta pouquinho, já estamos com 149 mil e alguma coisa Então se inscreve, não paga nada e também já vai deixando aquele like nesse vídeo Se está gostando das dicas e de como o canal está indo com vocês Se está gostando, é só deixar o like, estamos juntos Bora lá para a nossa escalação Vamos começar aqui pelo goleiro, certo? Pessoal, no gol eu vejo alguns nomes interessantes Como por exemplo, o Walter pode ser um bom nome por pegar o Juventude É um nome interessante Estou pensando mais nos adversários que tem jogos difíceis Então eu vejo o Walter contra o Juventude como um bom nome, certo? Pelo confronto também, vejo o Santos aqui contra o Atlético Paranaense E aqui é uma questão seguinte Semana que vem tem jogo, esse mesmo jogo aqui Entre Flamengo e Atlético Paranaense Eu acho que é um jogo que pode ser bom para o Santos Lógico que o Atlético Paranaense vem bem fora de casa Mesmo quando poupa jogadores Mas pode ser, vem muito bem o Flamengo O Santos pode ser uma boa E pelo confronto eu vejo o Tadeu por pegar o Havaí em casa Vocês podem ver que o Tadeu aqui dificilmente vai mal Perde muito SG, realmente Não sai com tanto SG nos últimos jogos aí O Tadeu, mas tem um gráfico verdinho Pode ser uma boa contra esse Havaí Certo, esses são os jogos mais fáceis E aí tem, óbvio, que o Cássio e o Everton Que os dois são muito bons nomes Independente do confronto Eu acho que os dois podem ir bem Eu vou escolher por enquanto pelo confronto O Tadeu por pegar o Havaí em casa Na zaga a gente tem os nomes favoritos Assim que costumamos escalar E nessa rodada eu acho que vai ser um pouco difícil De botar esses caras Como por exemplo Gustavo Gomes Pegando o Corinthians fora Será que o Gomes é uma boa pra essa rodada? Ou é muito arriscado? É um bom nome, mas tem esse risco Ou até mesmo algum zagueiro do Galo Júnior Alonso Ou Nathan Silva também Porque o Nathan Silva não foi bem no último jogo Tomou um drible Mas fez 13,7 pontos Que não é uma votação ruim sem SG, certo? O Igor Rabelo que foi muito bem Mas eu acho um pouco complicado O confronto dos dois fora de casa Tanto os do Palmeiras Quanto os do Galo, certo? Os do Fluminense fora de casa Também contra o Inter Será que é muito arriscado? Então os caras que a gente já vem escalando Os caras do Corinthians contra o Palmeiras Aqui Eu acho que tem um confronto complicado Então vamos buscar outros nomes Como por exemplo O Cuesta Vou botar ele no time Vai enfrentar o Atlético Goianiense Que até vem de vitória no último jogo Mas é um time muito inconsistente Que também tem um jogo difícil semana que vem Pega o Nacional Essa semana pela Sul-Americana em casa E semana que vem Pega o Corinthians fora E fez 2x0 no primeiro jogo Então envolvido com muitos jogos Atlético Goianiense Por isso o Cuesta Pode ser uma boa opção E um nome que vem muito bem Nos últimos jogos Que eu vou apostar nele nessa rodada É o Joaquim do Cuiabá Ele vem numa sequência muito boa Depois que ele chegou no Cuiabá Uma regularidade impressionante Sempre metendo ele na faixa De 4, 5 pontos Sem SG E quando pega SG Tá estourando Tá Olho nesse cara Tá muito bem na bola aérea também Então vai tá no meu time Nas laterais A gente tem a mesma ideia Os principais nomes Têm jogos difíceis Como por exemplo O Luan Cândido Tá numa sequência muito boa Nos últimos 5 jogos fora de casa Ele participou de gols em todos Com gols e assistências 3 gols e 2 assistências Ele tá impressionante Tá Impressionante Inclusive o Barbieri Botou ele de centroavante No último jogo Contra o Goianiense Depois que o time Ali na reta final do jogo Botou de centroavante E aí ele fez o gol Olho nele Sempre bom nome Mas é um jogo difícil Contra o São Paulo Fora de casa Outros caras que vem muito bem São Marcos Rocha Vem muito bem Principalmente fora de casa E agora vai pegar o Corinthians O Brits Tá numa sequência boa O último jogo fez quase 14 pontos Pega o Ceará Tanto o Brits Quanto o Juninho Capixaba Fez 9 pontos no último jogo Vem numa sequência muito boa Inclusive fora de casa O Capixaba Olho nele Contra esse Ceará Certo Mas A gente tem alguns outros nomes Que talvez seja um pouco mais fácil Eu vou com os dois Que é Ayrton Lucas e Mateuzinho Não tinha ido com ninguém ainda Do Flamengo Justamente vou botar esses dois aqui São ofensivos Tem desarmes E o Flamengo pode seguir Poupando os titulares E botando esses caras Pra jogar Então por isso Eu vou dobrar os laterais do Flamengo Meus amigos Antes de seguir aqui Quero falar pra vocês Do Rei do Pitaco Vou deixar link Na descrição do vídeo Que é o meu link Do Rei do Pitaco Pra você baixar O Rei do Pitaco Caso não tenha baixado ainda E também Vou deixar no primeiro comentário aí Quero dizer pra vocês Que o Rei do Pitaco Tá muito forte Tem libertadores Nesse meio de semana Semana que vem Vai ter Copa do Brasil Pra escalar o time E escalar o time Isso mesmo Não é tentar Uma aposta esportiva não É pra escalar o time Então tu vai escalar Quem quiser Agora no meio de semana Dos jogos mais importantes De Flamengo Galo E todos os jogos aí Da Libertadores E semana que vem Também na Copa do Brasil E do Brasileirão Pra quem me acompanha Nas redes sociais Sabe Que esse final de semana Eu joguei a liga De 500 mil aí Do Brasileirão Eu tava em segundo Na liga Levando 66 mil reais 66 mil reais Segundo na liga Do Brasileirão Só que aí O Victor Roque Fazia uns gols E o jogo do Galo Deu muito gol E teve gente Que me passou E eu fiquei em décimo Levei 1.600 reais E é 10 reais Por time Então eu quero dizer Pra vocês Que vocês podem jogar O Rei do Pitaco Tentar levantar Uma grana Escalando Isso mesmo Não fica de fora Tem todos os campeonatos Começou Premier League Também aqui No Rei do Pitaco Pode escalar Todos os monstros Lá de fora O Rala No City Pode escalar O Cristiano Ronaldo Pode escalar Todos os monstros O Gabriel Jesus Agora no Arsenal Tá deitando Então não deixe De ter o Rei do Pitaco Em teu celular Quando quiser escalar Pô Sentiu uma vontade de escalar Pega Escala Torce Vocês vão gostar demais Na meia cancha Aqui sim Tem o nome carimbado Que tá muito bem Nos decepcionou um pouco Na última rodada Mas todo mundo tinha o cara Que é o Scarpa Foi poupado Entrou no intervalo Só no último jogo E não foi muito bem Certo Mas Mesmo fora de casa Contra o Corinthians Acho que é uma boa É um cara muito regular A bola parada Ele quase deu uma assistência Com dois minutos em campo O cara tá muito bem Não vou deixar de fora Porque com finalizações Com desarmes Com faltas sofridas Com a bola parada Ele pode deixar Uma pontuação boa Mesmo no clássico Eu vou apostar nele Certo Óbvio que a gente tem aqui ainda Um Veiga Um Zé Rafael O Nátio E o Zaratio Que também são bons nomes Mas Eu acho que é uma rodada Que dá pra buscar nomes alternativos Dentro dos alternativos É um cara que Não é tão alternativo mais Porque vem muito bem Que é o Lázaro Do Flamengo Tá Vem numa sequência muito boa Agora Nessa nova posição Tá jogando como centroavante Mesmo tipo um falso 9 Ali no Flamengo Quando o time poupa E aí meu amigo Ali dentro de casa Pode ser uma boa Fez gol contra o São Paulo Na última rodada No outro jogo Em casa fez 14 pontos No outro jogo fez 9 No outro jogo fez 7 Tá numa sequência muito boa O Lázaro Olho nele Óbvio que a gente vai atrás De informações Pra ver como que vai o Flamengo Nessa rodando Nessa rodada Mas se manter o Dorival Com esse time alternativo Com certeza o Lázaro É um bom nome Certo E assim Não tem tantos meias bons Pra rodada Por exemplo um PP Aqui ó Que é um cara Numa regularidade muito boa Contra esse juventude Pode ser um nome Ou até mesmo Valdívia aqui Ou Rodriguinho né Que são nomes também Vamos ver se o Cuiabá Já bota pra jogar Os novos contratados Que pegou Sid Clay E Davidson E se o Davidson começar Olho nele Olho nele Sempre é uma alternativa Certo E também Tem alguns jogadores aqui Por exemplo o Eduardo Aqui ó Do Botafogo Meteu 7 pontos Na última rodada Outro jogo 5,6 Olho nesse cara Que pode ser uma boa opção Mas eu vou fechar Por enquanto No Zaratio O Zaratio Nos últimos jogos Fora de casa Ele foi muito bem Aí no jogo Contra o Inter Foi poupado Apesar do Galo Não vir em uma boa Fase Acho que o Zaratio Fora pode ser uma boa Contra o Curitiba Que também Não tá bem Perdeu pro Santos No último jogo Em casa Agora vai jogar Em casa de novo Contra o Galo Sérgio do Eman Que o Galo Não tem jogo Semana que vem De Copa do Brasil Então vai com tudo Nesse jogo Contra o Curitiba Eu acho que realmente É o jogo aí Que se o Curitiba Não for bem Pode cair o técnico Então vou confiar Que o Zaratio Pode ser uma boa Fora de casa Curitiba Antes de seguir Com a nossa escalação Quero falar pra vocês Sobre a KTO Saia de Após Esportivo Parceiro meu Tem o meu link No primeiro comentário Porque não posso deixar Na descrição Vou deixar no primeiro comentário Então tu baixa aqui Vai lá Clica no meu link E também tem tudo explicado Pra tu participar Aqui Quando for fazer O teu cadastro Pra fazer o cadastro da KTO Usa o blog do campeão Tudo junto Sem acento Pra ganhar 20% a mais No teu primeiro depósito Caso tu vai fazer O teu cadastro Pela primeira vez Beleza? O que eu gosto muito Da KTO Vocês vão gostar também É a malandrinha da KTO Então tá aqui Na aba aqui do lado Tem malandrinha aqui embaixo Clica na malandrinha da KTO E já vai aparecer Aqui os jogos Então por exemplo Hoje eu tô gravando na terça Hoje aqui tem Grêmio e Operário Tem Atlético Goianiense E Nacional Londrina e Cruzeiro E Flamengo E Corinthians Se eu acertar Exatamente O resultado Desses 4 jogos Eu ganho 20 mil reais Isso mesmo E também tem uma malandrinha da KTO Aqui ó De 100 mil reais Isso mesmo São 13 jogos Clica na malandrinha E tem que acertar Quem vai ganhar Só isso Não precisa acertar o resultado Só quem vai ganhar Ou se vai dar empate Acertou tudo 100 mil reais No teu bolso E só gasta 1 real Pra apostar E na de 20 mil reais É só 2 reais Pra apostar E pode fazer Quantas vezes quiser Faz uma Bota Esse jogo vai dar empate Vai dar 1 a 1 Ah não Vai dar 2 a 1 Depois Vai mudando Vai fazendo quantas vezes quiser Pra tentar Botar um dinheirinho no bolso Partindo pro nosso ataque Aqui tem boas opções Boas opções mesmo Tá Nomes alternativos Alternativos dá pra fazer Uma rodada ali Com nomes diferentes Mas Tem os carimbados Que também são uma boa Como por exemplo O Caleri O Caleri em casa Contra o Bragantino A gente sabe que o Bragantino Fora de casa Não tem bom desempenho Impressionante O Atlético Goianiense Não vinha bem Vinha de 6 derrotas Seguidas no Brasileiro 3 derrotas Seguidas em casa Foi lá O Bragantino E perdeu Pro Atlético Goianiense 2 a 1 Inclusive O centroavante O Churim De cabeça Fez um gol Então A bola aérea aqui Não funcionou do Braga Por isso O Caleri Pode ser um bom nome O Hulk Agora Deve jogar Contra o Curitiba Então Voltando Pode ser uma boa Ele que não vem Numa sequência muito boa Fora de casa Mas o Hulk Voltando agora Titular Jogando E não tendo jogo Semana que vem Tem tudo pra ir bem Nesse jogo Aqui Lembrando que o Coxa Último jogo Perdeu Em casa Pro Santos Outro nome O Cano É sempre uma alternativa Sempre cria chance de gol Óbvio que em casa Ele é muito mais montano Do que fora Mas É uma boa opção Mesmo um jogo difícil Contra o Inter Aí Eu já vejo Um Cebolinha Foi muito regular O último jogo Fez 5 pontos Contra o Atlético Paranaense Em casa Esse eu já vou escalar No nosso time Com certeza É uma boa opção Certo E Vejo Esse cara aqui Como um dos favoritos Pra rodada A sequência Dele em casa É impressionante Ele vem muito bem Inclusive Estava no nosso time Nesse 13 pontos Aqui que ele fez Estava no nosso time Que nos ajudou A fazer 103 pontos Na rodada 20 Então Pedro Raul Vai estar no time Contra esse Havaí Em casa Considero um dos favoritos Até Pra rodada E pra fechar Esse nosso ataque Eu já falei dele E Vou botar O Hulk Mesmo Vou fazer essa postinha No Hulk Acho que o confronto Aqui Pode ser uma boa A minha dúvida É entre ele E o Kaleri E vou deixar Entre ele e o Kaleri Eu quero que vocês me falem Nos comentários Deixa pra mim Nos comentários Entre Kaleri e Hulk Tem gente que pode ir Com os dois Qual vai ser o teu ataque Pra essa rodada Tem ainda O Marinho Que eu não falei pra vocês Que também é uma boa Regular E pode ser uma boa em casa O ataque Eu acho que vai Muita gente Com um ataque diferente E pode ser um diferencial Diz pra mim Nos comentários Qual que vai ser O teu ataque Que eu vou lá ver O que eu acho E vou comentar Todos eles Vou responder Todos os comentários De vocês Deixa o teu comentário Aí que ajuda muito também Além do teu like É óbvio Se tu ainda não deixou Beleza? Esse por enquanto É o nosso time E pra fechar o técnico Não tem jeito É Dorival Júnior do Flamengo O principal favorito Pra rodada aqui Tem que dar uma arriscadinha Talvez ali No técnico do Cuiabá Talvez Ou no técnico do Goiás Pode ser uma arriscada também Mas Dorival É o favorito No nosso banco de reservas Mais barato do que O Tadeu Aqui meus amigos Olha Não vi tantos nomes Interessantes Mas vou de gatito No nossa lateral Nossa lateral Mais barato do que O Mateuzinho Tá? Eu pensei Talvez num Saravia Mas não tá certo Se ele vai pro jogo Mas por enquanto Eu vou deixar o Saravia Tá? Na zaga Mais barato do que O Joaquim Eu vou botar Por enquanto O Davi Luiz Eu não sei se vai ser ele Que vai pro jogo Mas por enquanto Eu vou botar Davi Luiz No meio Mais barato do que O Lázaro Aqui vai ter que ser Uma apostinha Vou botar o Vina Contra o Fortaleza Vina que vem Numa sequência boa Também pode ser um bom nome E no ataque Mais barato do que Pedro Raul Vai ser o Marinho Não tem jeito Eu já tinha pensado nisso Que o Marinho Tá mais barato Beleza? Fechou aqui Então aqui com O Gatito O Saravia O Davi Luiz O Vina E o Marinho E o nosso time Tá fechado Com Tadeu Joaquim Cuesta Ayrton Lucas E Mateuzinho O Dorival O técnico Com Lázaro Zaratio E Scarpa Everton Cebolinha Huck E Pedro Raul E agora Vem uma grande dúvida Que eu tenho Qual vai ser O nosso capitão Eu acho que essa dúvida A gente vai manter Até o final da rodada Porque não tem nenhum jogador Ali que pode surgir Aqui Muito favorito Só se pintar Talvez Um Pedro Ou um Gabigol Se um desses dois Pintar Comprovável Aí pro jogo Aí O cara é favoritaço Pra rodada Não tem como Entre esses aqui Eu penso muito No Cebolinha Ou no Pedro Raul Um dos dois Mas pela fase Que vive o Flamengo Por enquanto Eu vou de Cebolinha Porque a gente tá vendo Que o Atlético Parnaense Tá fazendo bons jogos Fora de casa Fazendo gol Mas tá tomando gol também Então Cebolinha Vai ser Aí o meu nome Por enquanto De capitão Eu quero saber Qual vai ser O teu capitão Deixa nos comentários Pra mim Que eu tô com bastante dúvida Eu acredito que vocês também Em quem vai ser O capitão Tá certo? Meus amigos Muito obrigado Todo mundo que chegou Até aqui no vídeo Que tá me dando essa moral Se tu não é inscrito No canal Se inscreve É um sonho que eu tenho Tô tentando buscar aí A chegar a 150 mil inscritos Pra depois tentar aumentar Esse número Então me ajuda Se inscreve É de graça Não paga nada Também se puder Deixar o like Nesse vídeo Eu tava tendo sempre Record de likes Nas lives Nos vídeos Porque vocês estão gostando Do conteúdo E é uma forma de saber Se vocês estão gostando Deixando o like Então deixa teu like Não paga nada Ajuda muito E vamos seguindo essa pegada A gente sabe que é muito difícil Chegar lá nos top nacionais Mas a gente tá na pegada Estamos tentando E vamos fazer o máximo Pra chegar lá Siga as redes sociais Que estão aparecendo aqui E vamos pra cima Até o próximo vídeo Valeu!